Tá gravando, tá? O Fala Carlão desta tarde está aqui no Hospital do Câncer de Barretos. Eu confesso a você que eu tô até emocionado com o que eu tenho visto aqui. É exemplo pra o Brasil inteiro, acho que é exemplo pro mundo o que acontece aqui em Barretos. Com recursos da iniciativa privada Henrique Prata, que é filho do seu doutor Paulo Prata, fundador aqui do hospital, tem feito um trabalho extraordinário. Um trabalho que precisa de mais de 10 milhões de reais todo mês pra fechar as contas do hospital. E se vocês verem o nível de investimento, eu tô aqui nessa sala, é a sala de laparoscopia, que esse é o Instituto de Pesquisa do Câncer do Aparelo Digestivo, o ICART. Isso aqui é uma coisa extraordinária, vocês precisam conhecer. Quem conhece este hospital, com certeza, vira doador e vira fã do trabalho do Henrique Prata. E o Fala Carlão desta tarde vai ficando por aqui.